Na Rua do Lazer, no Guaradois, Delmasso ouviu os moradores sobre as melhorias que precisam. Pediu ao diretor do DR, Henrique Ludovici, a troca do asfalto de parte da EPGU à entrada do Guaradois. No primeiro fórum de epilepsia do DF, a Secretaria de Saúde informou que o protocolo que inclui o canabidiol no tratamento das pessoas com epilepsia pode ser publicado em até 30 dias. Delmasso, deputado que trabalha para você!